O evento foi promovido pela Prefeitura de Matão através da Secretaria de Assistência e Bem-Estar Social e aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Matão. O fórum contou com a presença de profissionais da rede pública que trabalham diretamente no atendimento às vítimas de agressões. A palestra foi ministrada pela doutora Sheila Soma, psicóloga especialista na área de intervenção familiar que abordou diversos temas durante a palestra. Nós abordamos a violência contra a mulher com foco principal em conceituar um pouco sobre isso, entender sobre as estatísticas brasileiras a respeito desse fenômeno e pensar em algumas estratégias de como essa rede de proteção pode atuar para minimizar os impactos da violência e também garantir a proteção e a prevenção da violência contra a mulher. Segundo a especialista, a violência contra a mulher é iniciada com pequenos atos que depois tornam-se agressões físicas e causam até a morte de algumas pessoas. Em geral, ela começa com xingamentos, com algumas situações de humilhação e essas agressões que são agressões verbais vão aumentando, se tornando agressões físicas e com o passar do tempo pode chegar até a questão da morte, do feminicídio. Se não houver nenhum fator que possa romper com essa violência no decorrer desse percurso. Agora, o que você acredita ser o fator principal para esse aumento de número de casos de violência contra a mulher aqui no nosso país? O aumento de... eu não diria que é um aumento do número de casos, mas um aumento de denúncias. A gente tem disponibilizado serviços e informação e apoio para essa mulher, então isso encoraja com que ela chegue às redes de proteção e denunciem os casos. Mas a violência sempre existiu, não dá para dizer se ela aumentou ou se ela diminuiu. O que a gente tem, clareza, é o aumento da denúncia e da notificação desses casos. Se não houver a denúncia, se não houver essa busca por ajuda, não há como a gente romper a violência, porque o que rompe a violência é ela chegar na rede de proteção.